Troca isso por aquilo Troca o dia pela noite, pão de queijo troco por um beijo Troca a pilha meu irmão, recarrega o coração Diz aí qual é o seu desejo Sociedade mais ingrata, gente Jogando o ar enquanto outros se divertem Pra trocar por uns tocados Pra comprar um frango assado Pra trocar por um agrado A troca de favores e a propina rola Solta a prefeitura no palácio Troca cargo por fusão Comprar carro de um milhão Põe na lista o meu parente Eu vou passar Yeah Sai da frente que eu vou passar Troca isso por aquilo Troca o dia pela noite, pão de queijo troco por um beijo Troca a pilha meu irmão Recarrega o coração Diz aí qual é o seu desejo Troca isso por aquilo Troca o dia pela noite, pão de queijo troco por um beijo Troca a pilha meu irmão Recarrega o coração Diz aí qual é o seu desejo Troca o trigo pelo pão O time do coração O rodado do fosco O pisante do mal Troca a sala pelo quarto A cama pelo sofá Troca, troca e ser usado É nesse escama do dia a dia Que a moeda rola solta Que a vida segue em frente É nesse escama do dia a dia Que a moeda rola solta Que a vida segue em frente Tô indicando de vida É Vem ver que a minha banca tá cheia Meu irmão É Vem comprar Se não tiver dinheiro eu posso trocar É Vem ver que a minha banca tá cheia Meu irmão É Vem comprar Se não tiver dinheiro eu posso trocar Troca isso por aquilo Troca o dia pela noite, pão de queijo Troca por um beijo Troca a pilha meu irmão Recarrega o coração Diz aí qual é o seu desejo Troca isso por aquilo Troca o dia pela noite, pão de queijo Troca por um beijo Troca a pilha meu irmão Recarrega o coração Diz aí qual é o seu desejo Lá 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 Eu caio no samba Lá 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 Eu caio no samba É Vem ver que a minha banca tá cheia Meu irmão É Vem comprar Se não tiver dinheiro eu posso trocar É Vem ver que a minha banca tá cheia Meu irmão É Vem comprar Se não tiver dinheiro eu posso trocar Troca isso por aquilo Troca o dia pela noite, pão de queijo Eu troco por um beijo Troca a pilha meu irmão Recarrega o coração Diz aí qual é o seu desejo Troca isso por aquilo Troca o dia pela noite, pão de queijo Eu troco por um beijo Troca a pilha meu irmão Recarrega o coração Diz aí qual é o seu desejo Andar com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Andar com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Andar com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Andar com fé eu vou Diz aí qual é o seu desejo